Fala pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série Diário da Obra e esse é o nosso nono vídeo. Recapitulando, no vídeo anterior eu apresentei aqui no canal para você a colocação de todas as vigas aéreas nos locais e depois a montagem das caixarias para essas vigas e por fim o escoramento de todas as vigas e também na laje. Em seguida aqui você tem um panorama de como ficaram essas caixarias e o escoramento também. Música Música Nesse vídeo número 9 a gente vai ver então como que foi esse processo de concretagem e quais foram os custos dessa etapa. Depois da vinheta então da série nós vamos então para o tema do vídeo, mas lembrando se você ainda não é inscrito no nosso canal não deixa de se inscrever aqui embaixo, ativar também as notificações que isso ajuda bastante o nosso canal. Para começar então nós temos aqui algumas imagens do material da laje que nós adquirimos para esse andar térreo. Música 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 Quem já está acompanhando essa série, já viu que nós cobrimos então o subsolo já com a laje e essa laje que a gente está falando aqui é a laje que faz a cobertura do andar térreo. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo anterior, aqui na descrição tem o link para todos os vídeos da série Diário da Obra e também outros do canal aqui que nós já temos disponíveis. Terminando esse aqui, você já vai lá e assiste todos os outros. Aqui então nós temos as vigas da laje, o EPS que é o isopor e também aquelas ferragens adicionais, as caixas que são suporte para nervura entre outros itens que a gente utilizou nessa laje. Como eu já comentei aqui no canal, essas caixas plásticas são suportes de nervura onde vão aquelas ferragens adicionais que junto inclusive com a malha pop, que também é uma malha metálica, faz todo o reforço dessa nossa laje. Todo esse material que você está vendo aí foi necessário para 133 metros quadrados de laje, que foi o que nós precisamos para cobrir todo o térreo e também fazer a parte das sacadas, que são três. Uma frontal e duas laterais. Eu estou mencionando as sacadas porque a laje, ela precisou cobrir todo o andar térreo, só que as sacadas, elas avançam a área do andar térreo. Então essa laje que foi feita para o andar térreo, para cobrir o térreo, ela também serve para confeccionar essa parte das sacadas, sendo então assim o piso dessas sacadas que vai ser no andar superior. Essa metragem adicional então foi para confeccionar essas três sacadas, como eu falei, uma na frente e duas na lateral, e que são essas imagens aí, essas sacadas que estão aparecendo aqui para você. Nessa sequência que você vai ver agora, você vai ter uma visão de todos os cômodos do andar térreo com a laje vista por baixo. Isso vai te dar um panorama geral de quantas vigas nós vamos concretar aqui nessa fase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessas imagens a seguir, você já vê os dutos de elétrica e também de hidráulica já instalados, prontos para concretagem. Lembra que sempre é necessário fazer uma revisão antes da concretagem para que nenhum desses itens passe e fique faltando depois. Assim, depois não é necessário quebrar nada, ficar fazendo perfuração para encaixar aquilo que foi esquecido. Aqui em seguida, novamente, nós estamos vendo a laje por baixo com as instalações elétricas, com as caixas de teto, as caixas de luz e também os conduítes. A seguir aqui, você vê então o nosso pessoal fazendo a última revisão da laje e também das instalações. Nesse momento, a bomba já estava sendo preparada e encostou o primeiro dos três caminhões que vieram para fazer a concretagem. E como foram necessários 21 metros cúbicos de concreto, já logo em seguida encostou o segundo caminhão e nós já começamos então todo o processo da concretagem. E aí 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 Terminamos a concretagem toda, foram necessários três caminhões, os dois primeiros vieram com oito metros, que deu 16, e daí vem um terceiro, então, para complementar os 21 metros que a gente precisou para fazer essa concretagem. Aqui em seguida você já vê imagens da área no dia seguinte, você pode perceber que o concreto já estava secando já no local. E nesse processo de secagem é importante que você vá molhando o concreto por pelo menos sete dias, preferencialmente três vezes ao dia. Você já deve ter ouvido falar desse processo de ficar molhando o concreto da laje por alguns dias, e isso não é mito não. É importante que você faça esse processo para molhar, para que ele não perca a umidade rapidamente. Secando lentamente, o concreto vai apresentar menos fissuras, que são aquelas trincas, aquelas pequenas trincas que aparecem, e também vai dar uma maior resistência para o seu concreto. E se você não seguir isso como consequência, não secando lentamente esse concreto, o resultado vai ser justamente o contrário. Vai acabar aparecendo muita fissura no teu concreto, e o pior de tudo, você vai ter uma redução na resistência desse concreto da laje. Falando então dos custos dessa fase, o valor da laje, incluindo as vigas, o EPS, que é o isopor, todas as ferragens adicionais, as nervuras, todo esse material, inclusive as malhas que nós utilizamos, a laje de 133 metros quadrados saiu para nós por R$ 10.740. Já o concreto, eu separei aqui para você ter uma ideia melhor, o concreto que a gente usou na capa da laje, e também o concreto que foi necessário para o enchimento das vigas, o valor separado dos dois, para você ter uma ideia mais clara do quanto a gente gastou. Lembrando que o concreto que nós utilizamos, novamente, foi o FCK25. Para todas as vigas que você viu aqui no vídeo, foram necessários 7 metros de concreto. Já para a laje, foram 14 metros cúbicos de concreto. E o metro do concreto saiu por R$ 420,00, e na alocação da bomba que nós utilizamos, o valor que nós pagamos foi de R$ 1.000,00. E assim, o valor do concreto para as vigas ficou em R$ 2.940,00, e o da laje, que foi o dobro, a quantidade de concreto que a gente utilizou, também ficou o dobro do valor, R$ 5.880,00. Daí, nós tivemos ainda mais R$ 1.000,00 de locação de bomba. Dessa forma, todo o concreto das vigas e da laje, mais a locação de bomba, saiu, no total geral, R$ 9.820,00. E as duas lajes que nós utilizamos nessa obra, até o momento, do subsolo e também do térreo, é aquela laje tipo H12, que é mais resistente e adequada para esses andares. Na última laje, provavelmente, nós iremos utilizar a laje H8. E isso vai proporcionar uma redução de custo aqui na obra, porque essa medida H8, H12, H16, se refere à espessura da laje. Então, quanto mais grossa, mais concreto vai, consequentemente, maior a despesa. Então, como nós utilizamos até agora H12 e depois passaremos para H8, a tendência é a gente reduzir também o volume de concreto. Então, não perde os próximos vídeos, porque, como eu comentei, agora, logo, logo, a gente entra na fase de construção do andar superior e daí vamos partir para essa outra laje. Se você estiver aqui inscrito no canal e também com as notificações ativas, você vai ser notificado e já vai poder assistir esses próximos vídeos sem perder nenhum capítulo desse nosso Diário da Obra. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa também as notificações, porque tem essa vantagem. Além do YouTube te avisar que o novo vídeo saiu, você dá uma baita de uma força aqui para o nosso canal, continuar crescendo e publicando semanalmente vídeos novos aqui para você ter várias dicas sobre construção e reforma que vão te ajudar a economizar muito e também agilizar a sua obra. Dá essa força, então, para nós. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você por ter assistido mais esse nosso vídeo e te espero no próximo em breve. Agradeço você por ter assistido.